Esse fato é raro, né? No futebol hoje, um jogador com tanto tempo no mesmo clube com a identificação que você tem, como torcedor te respeita porque a gente sabe que você é um verdadeiro ídolo no City que não é uma coisa simples por conta da qualidade dos grandes nomes que passam por lá e você está sempre ali é o top 5 da preferência do torcedor do Manchester há quase 10 anos isso é raríssimo no futebol hoje em dia porque agora mais do que nunca o jogador fica pouquíssimo tempo É, mas aí envolvem muitas coisas, né? Eu acho que a dinâmica hoje dos times de futebol obviamente que a maioria dos clubes eles tentam manter os jogadores o máximo possível porque a gente entende que o processo de adaptação de um jogador de futebol de alto nível ele deve ser rápido, mas ele precisa do teu tempo essa rapidez ela pode demorar entre dois anos, três anos talvez o que é rápido pra um talvez não seja rápido não seja tão rápido pra outro e tal e a dinâmica é o que que acontece? um jogador às vezes quando não tá jogando, não tá feliz pra ele o caminho mais fácil é sair desse local e procurar um outro clube aí você tem o teu empresário, o teu agente, a tua família que tá ali na tua cabeça não, você tem que sair, tem que ir pra outro lugar mas aí que você precisa de pessoas sensatas ao teu lado pra poder te aconselhar da maior maneira possível e qual que é? Qual que é o teu desejo? o que que você quer pra tua vida profissional? você quer ser uma pessoa que seja conhecida por se identificar com um clube que você começou de maneira devagar e depois explodiu e chegou, vai chegar lá na frente e você vai ser uma pessoa que vai olhar pra trás e viu o que venceu ou você vai ser um jogador que vai querer ficar pulando de galho em galho batendo de porta em porta e não vai se estabilizar e não vai conseguir se estabilizar em canto nenhum